Tô agulizado, temos aqui no Alpino aqui ó, Alpino, sei lá qual é esse Alpino aqui Temos montando ali o cabeçote ali do voo que tava ontem entortou uma vareta Daí nós tá, nós viemos aqui, tiremos a vareta e agora estão montando ali Daí eu tô dando um tempinho aqui porque olha só a situação Tava dando uma atualizada no zap Temos um morto pra limpar, tomar um banho, olha Ficar duas horas na chuveira, você tá doido, jovem Eles tão terminando de montar ali pra fazer pegar e vazar pra São Paulo Vou ir com o Marcio pra São Paulo, daí Tava abusando pra mim junto, daí eu vou ir pra dar uma viajada louca Eles tão terminando de montar, tomar um banho daqui a pouco e dar um arrasante Mais grande do mundo Olha ali pra abusar o Sandrinho Sai daí porcão, porcaião Você é um nuve Caí aqui dentro, ó Você é um nuve, logo Tá montado aí? Tá montado Tá montado? É, Brunão? Ó, Bruno, dá uma olhada Vai pro YouTube Ele ia me xingar, mas como eu tava filmado, ele não falou nada É, aí ó, SOS Bruno Mecânica Se quiser fazer uma chupetinha com ele Novo pai fresco da região Não, o pai do Umbará Papai do Umbará Papai do Andr Bata lá Bata Vai Vai Não tem nem bateria Tem? Tem Pode ser se Deus quiser Deus que Deus quiser, rapaz Deus do céu Funciona E agora? Será que tá desengatado esse gine? Tá, isso Mas peraí, peraí, peraí O quê? Eu acelero aqui Peraí Tá puxado aí o caralho Foi Vai Ó, mano Ó é, tá Ó, mano Ó, mano Ó, mano Chega! Começou a chover! Pesão, fiá! Vambora agora! Nem tomar banho não vamos! Depois fala do pai crazy. Tem gente que já ateia com o pai crazy ainda. Pode ser chato. É nóis, é nóis! Pra mim tá bom nada. Faz quatro dias que você daí não toma banho. Quatro dias! Tá caatingando a cu viria, tudo. É, tu é louco. Quase vazio? E o Flamengo? O pai crazy tá morto lá dentro também. Veio dormindo a viagem toda, o nuve. O nuve. A nona aqui não aguenta dobrar uma lona, tem que dobrar uma lona e parar. Deixa eu descansar. Aí ó, dobramos duas, faltou uma. A piora tá perfeita. As músicas tá matando nós também, ó. Hackearam, hein? É? Olha lá, Raul. Olha lá, Raul. Olha lá, Raul. Olha lá, Raul. Vamos, agilize, nego, agilize pra nós vazar. Cadê? Cadê a coca? Cadê a coca? A coca vocês já tomaram. Vocês já tomaram a coca. Tira o boné. Agilize agora. Tira o boné. Quando terminar aí tem mais coca. Tira o boné. Tira o boné. Tira o boné. Tira o boné. Por quê? Tira aí o boné, o que que tem aí? Tira. Tira, tira. Tira o boné. O que que é assim? Ele é careca. É, ele é careca. Eu tô com a garganta seca. Seca? Eu vou pegar uma água gelada ali pra ti então. É, precisamos enrolar até seis horas de hoje. É, seis horas, é. Até as três. Três horas temos que estar lá carregando. Se descarregar até uma hora vai rolar duas caixinhas de cerveja. Ah, então eu não pego agora. Bem melhor que coca, né? Pode ser uma. Pode ser uma. Pode ser uma. Pode ser a beira também que toma. Tá, pode ser então. Até uma hora. Agilize então. É? É? Então, ó. Deleza. Tem as duas horas. Até uma hora tem que estar vazio. Olha só. Tem uma hora. que tu vai ter que pagar. Eu não quero dinheiro. Ah, ah, ah. Olha a minha francesinha. Vixe. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É. As unhas pretas de graxa, ó. De trabalhar, cara. Sou um cara honesto, humilde, trabalhador, ó. Correndo atrás dos meus objetivos. Aí? Meu Deus. Foi vazio? Você foi vazio? Eu fui Não, eu fui com 6 mil reais só Ixi Cadê o seu caminhão? O meu caminhão foi vazio O meu caminhão é Pico Da foto que eu mando aqui É roubo O meu caminhão Chegaram e baquearam Meu caminhão é De estrutura Que nem foi o com Os documentos, Sandrinho, pra mim Nossa, que eu preciso lá da entrada Ô nuvem, vamos nuvem Oi, o Romualdo Oi, você passou uma carga Com meu motorista Pro Daniel Pra Curitiba É só as carradas Opa Óbvio que tudo Ó, tem mais um açaí aí embaixo Saí? Vem, tem mais um açaí aí embaixo Tem para-choque Ah, se esse aqui já pega sem sainha Aqui é socado, moço É socado É o fogo de ar no chão Quando que mece, né? Tá, manda a localização então Manda a localização e para carregar Aí, ó Olha, linda Vai Mãe, numa escaninha dessa aí Ninguém quer pegar para viajar Ô, Luiz, deve cair, ó Pergunta aí dentro Ô, Luiz Nem tava ali Tá ali, Filipe Você viu o caminhão? Você viu o caminhão? Não viu nada Não viu? Ô, o cara diz que não vai ter a carga lá agora Tá, mãe Fala o seu Augusto E agora o que eu faço, seu Augusto? Deixa eu voltar aqui É aqui, ó É aqui, ó Olha o Luiz, aqui, ó É o Luiz Chame o Luiz Luiz, tu viu? Oi Fale com ele, é foda essas coisas Tchau Aí, ó O carro tá carregado Peraí, mandi pra pegar uma marmita pra comer Aí o Márcio foi botar um óleo de áudio no balão E fomos lavar as rodas Começamos, lavemos as duas rodas Do lado de lá E eles cortaram a nossa água Tivemos que terminar de lavar na No baldinho d'água De leitrão e com a garrafa Pegando água gelada Cê tá doido Cê tá doido Ó, tá aí mil quilos Quem vai acelerar mais, mais Tá noitada Olha, abriu tudo Morto de fome nem espera o cara pra comer Quezão, viado Quezão Ó, Sandrinho, nem esperou eu? Seu amor da fome Vou tirar uma foto enquanto tá limpinho Já chegamos aqui pra descarregar já Chegamos aqui era 4 horas da manhã Pauta era essa noite Meu Deus Aí dormimos e acordamos agora pra descarregar Descarregar esses 4 negocinhos aqui 4 paletes E vamos vazar pra casa Porque eu tô morrendo de sono Tô morrendo Caindo de sono Desmaiando Tu é doido Sandrinho nuve Ele não consegue parar um Ele não consegue parar um trânsito Esse nuve Olha, se fosse um guardinha de trânsito Eu apanhava muito Ai 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 vai 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 Faz cinco dias que ela não toma banho. Pera aí, quase, não vai entrar né, sorte que levezinho, meu filho, você tá doido, os caras não sabem esperar. Então, vamos lá. Vai pra frente. Ó, Nub, você não me consegue parar no trânsito, cara. Você tá em cima aí, eu queria dar sinal. Mas tu não conseguiu parar ninguém. Se fazia assim, todo mundo via. Nub, ruim de banho. Toalha seca. Bora descarregar pra embora de mim, eu tô morrendo. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau.